Glória a Deus, muito bom dia meus irmãos, graças a Deus, nós vamos entrar agora nesse primeiro culto desta sexta-feira de libertação, clamando a Deus pela cura divina, pela liberdade que é em Cristo Jesus a você que está em casa, um excelente dia, eu tenho a certeza que Deus vai também te alcançar com bênçãos em nome de Cristo, eu convido você neste momento a fechar os seus olhos, a curvar a sua cabeça em referência ao Senhor Jesus e vamos entrar na presença daquele que é santo, daquele que é digno em nome de Jesus Cristo, ao que está sentado no trono E ao Cordeiro, seja o louvor, seja a honra, seja a honra, seja a glória, seja a glória, seja a glória, seja o domínio, Seja o domínio, seja o domínio, pelos séculos dos séculos Poderoso Deus 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 Poderoso Poderoso Séculos, séculos, poderoso, poderoso Deus, declare quem é, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma, minha alma seja por ti, poderoso, poderoso Deus, aleluia, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma, minha alma seja por ti, oh nosso Deus, nossa alma anseia por ti, a nossa vida Deus necessita do seu toque, tu és o Deus todo poderoso, a tua palavra diz, oh Deus, quando o Senhor decidiu, eu irei e lhe darei saúde, meu irmão, é pra você assumir esta palavra, Ele vem te dar a perfeita saúde, a perfeita restauração, Ele diz, eu sou o Senhor e não mudo, não há outro Deus além de ti, Espírito Santo, tenha agora liberdade, olha pra essa pessoa, Deus que se vê aprisionada por um vício, aprisionada por uma dor, uma enfermidade, que os médicos não descobrem a origem, mas nós sabemos, oh Deus, que tudo aquilo que vem para roubar, matar e destruir, meu Deus vem do inimigo, e se tem destruído, se tem matado, se tem acabado, meu Deus, com alegria, com a paz dessa pessoa, é hoje, é hoje que essa vida há de ser livre, é hoje que essa pessoa sairá daqui restaurada, abençoada pelo seu poder, a tua palavra declara, eu não sou homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, porque diria e não faria, porque falaria e não cumpriria, em nome do Senhor Jesus, Pai, tenha liberdade para operar neste lugar, aleluia, seu nome é Jesus, seu nome é Jesus, seu nome é Jesus, Jesus, seu nome é Jesus, eu amo sim, oh quanto eu adoro, oh quanto eu adoro, oh quanto eu adoro, a ele eu me rendo, a ele eu me rendo, a ele eu me rendo, seu nome é Jesus, eu amo sim, eu eu amo, eu amo sim, meu Senhor, meu Senhor, meu Senhor, tem um nome, oh como ele é lindo, oh como ele é lindo, seu nome é Jesus, seu nome é Jesus, seu nome é Jesus, eu amo sim, eu amo, eu amo sim, eu amo sim, oh Pai, oh Pai, e que hoje o seu amor também venha transbordar em cada coração, em nome de Jesus, e você me acredita, obrigado Senhor, vamos aplaudir o nosso Deus bem forte ao Senhor Jesus, oh glória a Deus, Deus pode sentar, irmãos, em nome de Cristo, e você que nos acompanha em casa, em nome de Jesus, fique conosco, deixa eu dar um recadinho importante, domingo agora, nós teremos aqui, nós faremos aquele ato de fé, aquele ato de fé, em nome de Jesus, participando da alma consagrada, na mesma fé que o nosso pastor Jair de Amorio Campos, e o missionário R. R. Soares, eu consagrei junto com ele, pedindo a bênção do Senhor, eu tenho certeza que Deus vai abençoar, abençoar, domingo agora, 8 da manhã, às 10, às 15 e às 18 e 30, em nome de Jesus, vem participar, porque vai ser bênção para a glória do Pai, tá bom? Então, guarde isso no seu coração, eu tenho certeza que Deus vai abençoar, meus irmãos, você me trouxe a sua Bíblia, abra lá no Evangelho de Marcos, Marcos no capítulo 7, em nome de Jesus, Evangelho de Marcos, capítulo 7, Mateus, Mateus, Marcos, é o segundo Evangelho no Novo Testamento, friozinho lá fora, chovendo também, mas nós estamos aqui na presença de Deus, né? E glória a Deus por isso, Marcos capítulo 7, no versículo 31, diz o seguinte, E ele, tornando-lhe, tornando-lhe a sair dos territórios de Tiro e de Sidon, foi até o mar da Galileia, pelos confins de Decápolis, e trouxeram-lhe um surdo, que falava dificilmente, e rogaram-lhe que impusessem as mãos sobre ele, E tirando-o a parte dentre a multidão, pôs os dedos nos ouvidos, e cuspindo, tocou-lhe na língua, e levantando os olhos ao céu, suspirou e disse, Efatá, isto é, abre-te, e logo se lhe abriram os ouvidos, e a prisão da língua se desfez, E falava o quê? Perfeitamente, e ordenou-lhes, que a ninguém o dissesse, mas quanto mais eu proibia, tanto mais o divulgavam, e admirando-se sobremaneira, diziam, tudo faz bem, faz ouvir os surdos, e falar os mundos. Vamos dar uma paradinha aqui? A palavra de Deus diz, então, que Jesus tornou novamente para ti esse dom, naquela região, e trouxeram este homem que tinha um problema de surdez. Eu acho que eu já contei um caso aqui, quando criança, onde nós morávamos, tinha um menino, esse menino, nós chamávamos ele de Mudinho, por mais que tivesse nome. Todo mundo conhecia, ah, o Mudinho, Mudinho, Mudinho. Era uma criança ainda, quase da minha idade, na época, e nós chamávamos ele de Mudinho, 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 Mudinho. E minha mãe, nós éramos vizinhos, né, minha mãe sempre perguntou uma vez para a mãe dele, ele não ouve nada? Nada. Desde que nasceu, sempre foi assim. Mas a senhora nunca levou ele ao médico? Não, o médico falou que nunca teria jeito para a situação dele. E realmente, irmãos, ele não ouvia e também não falava. Um dia, meu irmão mais velho, ele havia contado um som, naquela época, tal, tudo, brincando. E aí, gente, aquelas luzes todas coloridas. Nós estávamos lá em casa, ele chegou, né, lá em casa, era vizinho, ficava sempre ali conosco, indo, olhando aquela luz, tal, tal. Meu irmão mais velho, viu que ele ficou impressionado com as luzes do aparelho e tal. Meu irmão mais velho começou a aumentar o som. E começou a aumentar o som, nada e tal. Aí, meu irmão pegou ele assim, pegou ele, encostou o ouvido dele junto à caixa de som. E quando meu irmão encostou ele junto à caixa de som, meu irmão aumentou. Quando meu irmão aumentou, chegou quase no máximo, ele colocou a mão no ouvido. Meu irmão saiu dessa mãe. O de novo. O Adriano, o... Não, a mãe dele não falou que ele não ouve desde que nasceu, o médico não tinha. Ele ouve sim. Aí, voltou novamente, colocou ele novamente lá, colocou ele, encostou ele novamente na caixa e ele ficou surpreso com o som. Meu irmão, ele falou, olha, leve o médico, porque ele ouve. Pouco, mas ele ouve. É necessário fazer o tratamento, tudo. E ela começou, então, levou o médico, ele usava o aparelho na época, não sei como está agora, colocou o aparelho e começou a ouvir. A dificuldade da língua começou a se destravar. Tem muita gente, irmão, que está mudo diante de Deus. Não, mas Deus sabe que eu preciso. Irmão, se nós não falarmos, se a nossa língua não se abrir, se não se desprender, as nossas orações não serão orações, serão pensamentos positivos ou qualquer outra coisa. Há muitas pessoas que se deixam, não, eu estou em espírito de oração. Viver em espírito de oração é uma coisa. Agora, deixar de lutar com uma bênção que é sua, com um direito que é seu, é calar-se com o mundo espiritual. É como se alguém chegasse na sua casa hoje, invadisse a sua casa e dissesse, a partir de agora, essa casa é minha. O que você ia fazer? Você ia pegar, virar as costas, ah, falou que ia arrepender agora, vou fazer o quê? Você não ia em busca dos seus direitos? Assim também é no mundo espiritual. Há muitas pessoas que estão caladas, que estão deixando os problemas se multiplicarem, os problemas aumentarem, as situações, as adversidades virem, e simplesmente ajudem a Jesus, ele vai ver a minha necessidade e vai, então, entrar em justiça e meu favor. Mas quem vai fazer a obra é você, nós somos os realizadores da obra. Quando ele disse aqui, olha só, versículo 34, e levantando os olhos ao céu, suspirou e disse, epa tá, isto é, abre-te, e louro se abriu os ouvidos, e a prisão da língua se desfez. E falava perfeitamente. Eu não tenho que falar por falar, eu tenho que falar em conformidade com aquilo que a Bíblia me fala, me ensina. Quando eu falo de acordo com as estruturas, meu irmão, eu estou assumindo aquilo que por direito é meu. Aquilo que as estruturas afirmam ser nosso, independente da situação. Mas se você prestar atenção, para que Jesus fizesse esse ato de fé com aquele homem, ele teve que fazer uma coisa importante. O que que ele fez? Versículo 33, se você prestar atenção na leitura, olha só. E tirando-o a parte de dentro e a multidão, pôs os dedos nos ouvidos e cuspindo, tocou-lhe na língua. O que Jesus fez? Pegou aquele homem que era mudo e surdo, levou-o para longe daquela multidão e fez um ato de fé. Às vezes nós temos que sair no meio da multidão para que possamos agir pela fé. A fé não é um sentimento que nasce qualquer. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Quando eu ouço o que a palavra de Deus fala e eu assumo, naquele momento a fé é seu. O direito daquela bênção passou a ser meu. Declarado pelo próprio Jesus, mas ser meu, sendo meu. Quando a palavra do Senhor diz que ele teve que tirar a lei da multidão, às vezes nós temos que sair. Às vezes temos que deixar aqueles pensamentos malignos. Que muitas vezes vem colocar a vida da pessoa para baixo. Não, o caso está difícil. Mas, claro, o nosso Senhor é o nosso bem possível. O nosso Senhor é aquele que faz mais do que pedimos, do que pensamos. A diferença está como estou crendo no Senhor, assim também se manifestará a graça dele na minha vida. E diz ainda aqui, e logo se abriu os ouvidos. Aquele homem, por mais que Jesus quisesse ensiná-lo, não poderia. Pastor, por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Enquanto os ouvidos dele não se abrissem, as palavras de Deus não entrariam no coração. E essa é o que precisamos. Deus, para os meus ouvidos, eu preciso ouvir a Tua palavra com aquela flecha aguda em direção a um alvo. Porque quando eu ouvir a Tua palavra, os meus ouvidos se abrirão completamente. Eu vou ter o entendimento que eu preciso para lidar. Tem pessoas que têm a palavra, mas não tem entendimento. Tem aquela pessoa que está com a faca e o queijo na mão, como diz aí fora, mas não usa. Tem pessoas que não entendem que ela, em Cristo Jesus, ela já se tornou uma pessoa bem-sucedida. Que para Deus, tudo já foi declarado e determinado na vida dele, na vida dela. Tudo Deus deu. Peça a Deus, eu não preciso do entendimento, para que eu possa crescer. Para que essa situação na minha vida seja verdadeiramente mudada, transformada. E ele diz aqui, olha só. E logo se abriu os ouvidos, e a prisão da língua se desfez e falava perfeitamente. Deus quer que nós falemos em perfeição, conforme a palavra dele. Às vezes o diabo quer usar até a nossa própria palavra, a nossa própria boca, para nos esconder. Como assim, pastor? Quando a pessoa assume uma doença na vida dela, por exemplo, ela está falando em conformidade. Ah, essa minha dor de cabeça que não passa. Ela assumiu algo que já não pertence mais a ela. Pastor, é a maneira de dizer. Mas essa é a maneira de dizer que o inimigo prende. Ah, olha, para mim é tudo mais difícil. Vai continuar sendo difícil? Porque o inimigo está usando as suas próprias palavras para ele continuar lhe aprisionando. Quando Jesus mandou aqueles ouvidos se abrirem, até a prisão da língua se desfez. Quando o entendimento brilhar em você, você vai entender, vai compreender que a sua palavra, as nossas palavras, ela tem poder no mundo espiritual. Como assim? Como aquele homem, que tinha o seu servo doente, ele disse, olha, basta uma palavra e o meu criado se adará. Porque eu também sou homem sujeito à autoridade. E eu tenho um servo ao meu dispor. Eu digo, é esse vai, ele vai, ele faz isso, ele faz. O meu criado, ele faz também. Então, se o Senhor me der uma palavra, eu sei que ele vai ficar curado. Aquele homem tinha uma autoridade e Jesus ficou surpreso. Coisa que os filhos de Deus, os judeus, ainda nos estavam compreendendo com clareza. Mas ele recebeu o entendimento que precisava. Você já tem o entendimento da cura divina, da libertação, da prosperidade. Você já tem o entendimento das bênçãos sem medida sobre a sua vida, sobre a sua casa. Não deixe o diabo prender a sua fala, não. Como tentou prender a fala deste homem. Quando os ouvidos se abriram, a prisão da lua se desfiz. Que hoje você possa falar. Mas falar com autoridade contra as obras do inferno e tomar posse da permissão. As pessoas ficaram maravilhadas dizendo o quê? Olha o versículo 37. E admirando-se sobre a maneira diziam, tudo faz bem. Tudo faz ouvir os surdos e falar os rios. Para aqueles homens era só algo natural. Mas Jesus estava mostrando para aquela pessoa que havia sido liberta. Que olha, o seu entendimento foi aberto. Ninguém mais pode fechar os seus ouvidos. Não deixe os comissões dessa vida impedir que você viva a bênção de Deus. Não deixe os falatórios, ou as conversações, ou os contenciosos impedirem você de viver a bênção que o Senhor vem para a sua vida. Que o Espírito Santo fale mais contigo. Deus quer abrir o seu entendimento, mas quer que você fale e fale com sabedoria. Deus quer que você haja e haja pela fé. Quando esse homem foi curado, as pessoas ficaram admiradas. O seu milagre fará outras pessoas também quererem conhecer quem é o seu Deus, em nome de Jesus. Amém, Jesus? Vamos aplaudir o nosso Deus, bem forte, em nome de Jesus. Fiquem todos de pé. Nós vamos entrar agora em oração. Você que está em casa, faça esse ato de fé também. Nós vamos entrar determinando a bênção de Deus. Pastor, os meus ouvintes têm que se abrir para essa verdade. Os meus olhos precisam ser abertos. Pastor, a minha boca ainda está presa. É hora de você, então, determinar a liberdade. Tem alguma área da sua vida que precisa dessa manifestação? Chegou o seu momento, em nome do Senhor Jesus. Feche os seus olhos com o seu coração, bem aberto para o nosso Deus. Louca o Senhor de todo o seu coração. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Quero estar em Tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance, eu quero nascer do Teu Espírito. Eu quero matar minha carne. Fazer Tua vontade, ó doce Espírito, que a minha vida seja a Tua vida. Jesus, eu quero nascer do Teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer Tua vontade, ó doce Espírito. Que a minha vida seja a Tua vida, Jesus. Jesus, uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Quero estar em Tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que gritar, eu gritarei. Me dá mais uma chance, eu quero nascer do Teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer Tua vontade, ó doce Espírito. Que a minha vida seja a Tua vida, Jesus. O nosso Deus e amado Pai, esta é a nossa chance. A nossa chance de nos ver livre de toda a cilada do inferno, de toda a prisão. Quando levaram a periome, meu Deus surdo e mudo diante de Jesus. Meu Pai, talvez eles não imaginavam o que era necessário a ser feito. Mas o Senhor fez. O tirou dentro da multidão. Às vezes são uma multidão de pensamentos. Meu Deus, são trários à nossa fé. Que muitas vezes ocasionam a nossa derrugada. A nossa prisão, mas nós estamos confiantes no Senhor. O Deus que fez os céus, a terra, o mar e tudo quanto eles há. Naquele Deus que nos declara, abre-te. Meu Deus, e as portas se abrem. Ah, o entendimento se abre, os olhos se abrem. Meu Deus, o Senhor declarando assim. As prisões, meu Deus, caem por terra. A mesma prisão que aprisionava Paulo e Asilas. A prisão deste homem que era mudo. Meu Deus, a língua se desprezou. Agora, o poder de Deus realizando milagres impossíveis. Realizando, meu Deus, com a Tua glória, com a Tua graça. A Tua palavra diz que aos Teus olhos nada fique ou culpo. Que não venha a ser revelado. O som de Deus comece a passar. E aonde houver uma obra de bruxaria. Aonde houver uma obra de feitiçaria. De magia negra. Chegou a hora, meu irmão. Chegou a hora, meu irmão. De você se levantar. De você ordenar a saída desta força diabólica. A queda desta força demoníaca. Que aprisionava a sua vida. Que aprisionava uma área do seu viver. Chegou a hora de ser livre. Livre dos maus pensamentos. Livre das intenções malignas do inferno. Livre das enfermidades. Deus, eu oro. Eu oro por essa pessoa. Que foi já diagnosticada com Covid-19. Eu oro por essa pessoa. Deus, que está internada. Hospitalizada. Desenganada com câncer. Eu oro por essa pessoa. Deus, que se encontra deprimido. Oprimido por uma opressão do diabo. Essa pessoa que está entrando no estado. Meu Deus, vegetativo. O médico disse que não há mais jeito. Segura, entra agora com o meu fogo. Entra agora com o consumidor. Destruindo o que não vem de ti. Em nome de Jesus. Eu me levanto contra você. A obra do diabo. Solte agora, oh sim. Solte agora. Em nome de Jesus. Os pulmões. Vai saindo agora. Em nome de Cristo. Dos otários. Dessa mulher. Da próstata. Deste homem. Eu estou ordenando. Esse inchaço. Desse um nalde. Surgivo. Esse caroço. Esse bioma. Esse fibroma. Esse canto. Eu digo. Sai. Esse belanoma. Vai saindo agora. Em nome do Senhor Jesus. Toda ação do inferno. Tem que sair. Não pode mais permanecer. Essa dor intensa no braço. Essa dor intensa nas costas. Essa pessoa respira. Ela sente dores intensas. Sai daí. Essa fibromialgia. Eu paraliso agora. E eu ordeno. Sai. 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 Toda a prada. Eu estou ordenando. Toda a mentira do inferno. Tem que cair por terra. Eu desfaço agora. Toda ação do inferno. Essa doença. Imuno deficiente. Eu digo. Sai daí. Essa pessoa. Que diz. Nada pode. Ela não pode comer. Nada de bosta. Porque o estômago. Começa a queimar. A doer. É uma úlcera. Que surgiu. É uma das tristes. Nervosa. Que apareceu. Mas o Senhor é o nosso Deus que cura. Assim como diz a Tua palavra. Eu enrei e darei saúde. Chegou a hora de você desfrutar desta cura divina. Dessa liberdade com a qual Cristo já nos libertou. Essa dor de cabeça tem de sair. Essa dor de adulto tem de desaparecer. Em nome de Jesus. Eu estou ordenando. Pressão alta. Pressão desregulada. Diapéxia compensada. Sai. 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 Sai da questão agora. Assignatismo. Miopia. Pressiopia. Pré-galboma. Galboma. Eu estou ordenando todo o mal. Eu digo fora. Sai agora das juntas. Sai agora em nome de Jesus. Esse desgaste no joelho. Essa dor que essa pessoa tem sentido. Ela anda sentindo dores. Eu digo sai. Sai. Todo o mal. Sai desse ligamento. Desse joelho. Esse rompimento do ligamento. Eu digo agora em nome de Jesus. Seja restaurado. Toda a sua obra. Eu paraliso. E eu o quero mal. Fora. Vai embora. Esses sintomas de paz. Esses sintomas de covid. Essa maldição. Chamada. Que tem tomado conta dos pulmões. Essa pessoa. Essa pneumonia repentina. Eu digo agora fora. Saia. Vai embora. Em nome do Senhor Jesus. E Pai. Alcance a cada vida agora. Essas que nos acompanham em casa. Jesus. Que também sejam abençoadas. Pelo seu poder. Oh Espírito Santo. E como a tua palavra diz. Abre-te. Meu Deus. Então que a partir de agora. Ouvidos. Abre-se. Para a palavra de Deus. Oh boca. Língua. Se destrave agora. Porque a partir de hoje. Essa pessoa. Falará. Em conformidade. Com a palavra do Senhor. E nada. Os impedirá. Em nome de Jesus. E você me crê. Diga. Eu creio. Senhor. Levante as mãos aos céus. E diga. Muito obrigado. Jesus. Vamos aplaudir. Então. Nosso Deus. Bem forte. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Pai. E se abaste. Daqui a pouquinho. Você que. Você que nos acompanhasse. Você foi abençoado. Desde que depois. Envia o seu testemunho. Em nome de Jesus Cristo. Queridos. Deixa eu dar um recadinho. Muito importante. A vocês. Ainda hoje. Nós teremos mais dois cultos. Aqui na igreja. Às 14h30. E às 19h30. Na Avenida. Leonor. Bolsonaro. Marques da Silva. No número. 380. Aqui no centro da Sete Coá. No estado de São Paulo. Tá bom? Então. O próximo culto é 14h30. E depois. Às 19h30. Em nome de Jesus. Orando por você. Para que você seja livre. E abençoado. Outra coisa. Para você que é. Desmista. Ofertante. Patrocinador. Não deixe de contribuir. Não. Vou passar aqui duas contas. Para você que é patrocinador. Fazer as suas contribuições. Aí nos comentários. Do Facebook. Tem as demais contas. Para você que precisa. Caso você não tenha ainda. Mas tem a agência do Bradesco. Tem do Itaú. Tem da Caixa Econômica. Tem do Banco do Brasil. Tem do Santander. Você pode. Depender o seu banco. Para você. Fica mais cômodo. Mas anote aí. Patrocinador. Agência do Bradesco. 3378-2. Conta corrente. 29.315-612. Agência do Itaú. 04-06. Conta corrente. Você vai colocar lá. 42.717-9. Não esqueça. Que é muito importante. Que você nos envie. O comprovante. Pelo WhatsApp. Caso você não possa vir da igreja. Aliás. Os cursos presenciais. Se tornaram. E voltamos com força total. Então. Você que é. Que é desmista. O comprovante. Que você é patrocinador. Você pode estar entregando na igreja. Caso você ainda não possa. Faça então pelo aplicativo. O WhatsApp. Tá bom? Enviando. Ou uma foto. Ou por documento. Para o WhatsApp. 011-97486-9694. Tá bom? Você envia o seu comprovante. E você também será abençoado. Isso mostra o seu amor. A obra de Deus. E a sua fidelidade com o Senhor. Que Deus possa abençoar você. E toda a sua casa. Eu espero você aqui no próximo culto. Às 14h30. Em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. E até lá. Em nome de Jesus.